Olá! Olá, 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 olá. Bem-vindo à nossa loja. Você está procurando um presente para o dia dos namorados? Para o seu namorado? O que ele gosta? Relógios. Eu vou mostrar alguns que nós temos aqui, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu começar pelo Esquimé. Olha, esse relógio é lindo. Olha, o horário que ele marca é diferente, tá vendo? Hora, minuto e segundo. Segundo... Sim, ele é bem bonito. Eu vou deixar aqui do lado Eu também tenho Qual o estilo dele? É mais esporte, casual Clássico Bom, eu vou te mostrar Todos os que temos aqui Aí você escolhe Nós temos esse aqui também Olha Peraí que tá de ponta cabeça Tá certo, olha Ele é bem bonito, não é? Eu vou tirar daqui pra você Este aqui É da Sinop Olha É bem bonito Eu acho ele mais clássico Bom Eu vou te mostrar outro Da mesma marca Sinop Olha Vou tirar daqui pra você Olha Ele é maior Tá vendo? Eu acho ele mais esporte Olha Bom Vou te mostrar mais um O que é? Ah O relógio inteligente Smart É Temos sim Olha aqui Ele ó Ele é assim Você pode trocar As pulseiras dele Tá vendo? Ele vem Com essas duas aqui Preta Aí depois Você pode comprar Com outras coloridas Olha Ele é bem pequenininho Eu vou deixar aqui Do lado Bom Eu vou te mostrar Mais dois modelos Tá bom Temos esse daqui Então Olha Olha Ele é bem diferente também Tá dando pra ver? Olha Ele é bem pesado É bem bonito Sim Já saiu bastante dele É A nossa última unidade Porque ele é diferente É bem bonito Bom Bom E por último Nós temos Nós temos Esse aqui É esse Eu acho que é esse O mais bonito Que nós temos Ele é bem diferente Tá vendo? Ele tem esse botãozinho Vermelho Olha Você gostou? De qual? Você está em dúvida? Entre o primeiro Sim Esse daqui Sai bastante Ele é muito Bonito Muito Bonito Muito Muito Olha Da Esquimei Igual O O Esse daqui Sim Esse daqui É de couro E esse daqui É de não sei o que É diferente Da final Sei lá Do que que Olha Mas é diferente Eu acho Os dois Mais esporte Ele gosta É Certo Qual dos dois? Os dois Eu também acho Não sei se ele merece Mas Vou levar os dois então Eu vou colocar pra você Aqui na caixinha Desculpa Prontinho Ele vem na caixinha Tá bom Esse daqui Você pode Escolher um estojo Eu vou te mostrar O que nós temos aqui Nós temos Esse estojo Todo preto Sim É de print Nós temos Esta Ladinha aqui E nós temos Essa Olha Ela é bem Diferente Eu vou tentar Prontinho Esta Ladinha Ela é bem chique Qual você prefere A última É Sabe Ela sai bastante Também Vamos então Este Com este Eu vou separar pra você E este daqui Não Fica tranquilo Nós dividimos Isso Em até 50 vezes Brincadeira Brincadeira Nós dividimos Você vê com a moça do caixa Qual a melhor forma pra você Tá bom Tudo bem Espero que ele goste E Até a próxima 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 A CIDADE NO BRASIL